Meu senhor, muito boa tarde. Senhor, muito boa tarde. Só uma perguntinha muito rápida, por favor. Pode-se aproximar daqui? Olá, muito boa tarde. Pode-se aproximar? Como é que se chama? Sou o Joaquim. Senhor Joaquim, qual é a sua opinião em relação ao muro que o Donald Trump quer criar na fronteira entre os Estados Unidos e o México? É a pior espécie que pode aparecer no mundo. Tem que falar mais alto. Aproxime-se mais daqui. É a pior espécie que pode aparecer no mundo. A pior espécie é quem? Então, trabalhar com o muro à passagem do ser humano é das coisas piores que pode haver. Não é verdade. Então está contra a construção deste muro? Estou contra a construção deste muro. O mundo tem que ser sem muros. Aproxime-se mais aqui. O mundo tem que ser feito sem muros. Está a entender? Tem que ser livre. Está a entender? Sim, sim. Quer deixar um... Diga. É isso que o mundo tem que ser. Acha que não deve haver muros? Não, senhor. Não deve haver muros. É isso. Muito obrigado. Desculpe lá. Só uma última... Só uma última... Quero deixar uma mensagem ao Presidente Donald Trump a propósito deste muro. Quero lhe deixar algum recado. Ele que seja, senhor Bocatschus. Aproxime-se só mais um bocadinho. Que seja esperto. E que deixe-te o muro abaixo. Ele ainda não construiu, não é? Que não o construa. Que deixe-se ficar as pedras no outro lado. Sabe o que é que ele deve fazer? Que deixe-se estar tudo aberto. Muito obrigado. O senhor Joaquim, não é? É. Obrigado por seu comentário. É o direito para a televisão. Obrigado. Obrigado.